Nasceu na Lisboa menina e moça em dezembro de 1939. Carlos do Carmo cresceu no meio artístico ao som dos acordes da guitarra portuguesa na casa de Fado Zufaia, fundada pelos pais. Alfredo de Almeida, comerciante de livros, e Lucília do Carmo, fadista. Estava predestinado para o Fado, mas só mais tarde o percebeu. Eu frequentava uma boata onde trabalhava o Mário Simões. Um dia o Mário Simões disse-me assim, ó Carlos, tu gostavas de gravar um Fado, ou uma canção, uma coisa qualquer, porque falta-me uma faixa num disco de 45 rotações. Tenho três números e falta-me um número, quer-se experimentar. Eu disse, eu gravava um Fado de boa vontade contigo, até porque gosto imenso de cantar contigo. Coisas brasileiras, brincado. Mas eu não tenho Fado nenhum, nem sei nenhum de cores. Socorri-me à minha mãe, que me deu então a letra da loucura do Júlio de Sousa, que eu gravei. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. A loucura foi o tema, a corda da guitarra do êxito da carreira de Carlos do Carmo, figura incontornável do Fado. Pometo que sempre que me apareça uma coisa muito bonita, que não tenha nada a ver com o Fado, que possa não ser Fado, eu vou sempre cantar, porque é uma força que está dentro de mim, é uma paixão, eu gosto demais de música, e sei que ao fazê-lo não estou a desrespeitar autores, nem sequer estou a minimizar o seu trabalho. Se o meu corpo se devruçam, se quiseres saber de mim, onde me perco a encontrada, pergunto aos guardas da noite, pergunto às portas fechadas, pergunto às mulheres com paradas. Tornou-se referência em 1976, representa Portugal no Festival da Eurovisão da Canção, com uma flor de verde pino. Dizia ser um admirador de Frank Sinatra e Jacques Brel. De Espanha, vem o Prémio Goya com o Fado da Saudade. Foi o primeiro português a ganhar um Grêmio pela carreira. Foi duas vezes agraciado com graus honoríficos. Presidente Jorge Champaille atribuiu-lhe o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi-lhe o grande oficial da Ordem de Mérito. Em 2019 decide dizer adeus aos palcos. Este será o ano da despedida. E será o ano da despedida sem amarguras, sem azudumes. Será o ano da despedida com muita, muita, muita gratidão a todas as pessoas que me têm dado ao longo da vida tantas, tantas alegrias e tanta generosidade. Carlos do Carmo sobreviveu ao terrível ano de 2020 e morreu às primeiras horas de 2021 no Hospital de Santa Maria em Lisboa, vítima de um aneurisma na Aorta. O governo decretou o Dia de Luto Nacional na segunda-feira e decidiu propor ao Presidente da República a atribuição da Ordem da Liberdade a título póstumo. Carlos do Carmo tinha 81 anos. A obra fica. Por morrer mandorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo.